Neste sábado nós tivemos as quartas e as semifinais do Houston Run Championship E cara, as lutas surpreenderam a todos Então fiquem comigo para você saber mais sobre isso Neste sábado nós tivemos as quartas e as semifinais do Houston Run Championship E neste domingo, pela parte da tarde, nós teremos as rodadas de consolação E a disputa de terceiro lugar E a noite nós teremos as grandes finais Com duração de 30 minutos cada E claro que nós vamos fazer live, então espero todos Assim como aconteceu no sábado, algumas lutas foram ao vivo e de graça no canal da Flow Que inclusive vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir No domingo nós também teremos algumas Então a gente se encontra no chat da Flow E assim que acabar a transmissão deles por lá, a gente abre a nossa live Comentando em tempo real as lutas do jeitinho que a gente sempre faz Do jeitinho que a gente gosta Caso queiram saber as zebras, os pontos fortes e fracos do evento Já falei nesse vídeo aqui Então assista e depois você volta nesse aqui Dito isso, vamos ao que interessa Na semifinal Heavyweight masculino, o Kainan Duarte enfrentou o Giancarlo Bodone Era para ter sido o Mason Fowler, mas acredito que ele não tenha lutado Porque ele machucou o olho contra o Giancarlo Bodone Que inclusive eles ficaram um bom tempo parados por conta disso Então o Kainan Duarte venceu essa luta por decisão unânime Do outro lado da chave tivemos o Tex Johnson contra o Tim Spriggs O Tim queria uma luta mais afastada e o Tex Johnson uma luta mais perto Então ela ficou um bom tempo monótona Mas quando os árbitros deram uma penalização O Tim já se juntou mais ao Tex Onde o Tex conseguiu fazer alguns ataques nas pernas Mas o Tim defendia Até que o Tim passou a guarda Mas o Tex conseguiu repor E então o Tim venceu por decisão unânime Então final Heavyweight masculino Teremos o Kainan Duarte contra o Tim Spriggs No Heavyweight feminino Rafa Guedes e Amanda Levy mostraram um bom wrestling A luta foi bem movimentada Acirrada e muito perigosa para ambos os lados Mas a Rafa Guedes venceu por decisão unânime Do outro lado da chave tivemos uma das melhores lutas da noite Kendall contra Ana Carolina Vieira Cara que luta acirrada Foi pauleira rolou de tudo na luta Guilhotina contra golpe Queda, domínio, costas, montada, tudo Muito dura a luta Mas a Kendall venceu por decisão unânime Então temos na final Rafa Guedes contra Kendall Nos 115 libras feminino tivemos a Tami Muzumete Contra Maissa Bastos Uma luta entre duas guardeiras É, o resumo da luta é isso E a Maissa venceu por decisão dividida Já do outro lado da chave tivemos a Jessa Kahn contra a Gracie Gundron Que lutão E a Gracie levou o cheque para casa de mil dólares Após finalizar a Jessa Kahn E detalhe, não foi qualquer uma finalização não Foi no Twister E então a Gracie entrou para a história com a primeira finalização Twister Então temos na final Maissa Bastos contra a Gracie Gundron Nos 155 libras tivemos o Cole Abate contra o Gabriel Souza Cara, o Cole Abate me surpreendeu Ele estava lutando demais Atacando muita chave de pé A guarda dele estava sinistra Mas no finalzinho o Gabriel fez uns ataques perigosos ali E era o dia dele, ele acabou vencendo por decisão dividida Do outro lado da chave tivemos uma grande luta em potencial Mas acabou de forma rápida e assustadora Kade rua tolo contra Joshua Cisneros Eles se envolveram em uma trocação forte em cima Até que o Kade saltou para uma tesoura Imediatamente torcendo o joelho do Joshua Eu achei que tinha estourado ali Mas o Joshua conseguiu andar O que nos aliviou um pouco Mas mesmo assim acredito ter machucado E o Kade rua tolo acabou vencendo com 42 segundos de luta por lesão Então temos a final entre o Gabriel Souza e o Kade rua tolo E na categoria 185 libras masculino Tivemos Ty rua tolo contra o Dante Lyon Que como era desesperado os rua tolos Tivemos uma luta muito movimentada Eles trocaram em pé Mas o Ty rua tolo deu um doublezão ali no Dante Lyon Que mais pra frente na luta quando eles ficaram em pé de novo O Dante evitou trocar com ele E logo puxou para a guarda Cara que queda bonita viu O Ty ficou botando pressão para passar a guarda do Dante Lyon E o Dante Lyon defendendo Até que o Dante provou do seu próprio veneno Após vencer o Davi Ramos Faltando um segundo para acabar a luta no Fight to Win Ele acabou sendo finalizado com uma guilhotina Ou Katagatami Temos que perguntar para o Gordon Ryan Faltando oito segundos para acabar a luta Então Ty rua tolo avançou para a final com mais uma finalização Do outro lado da chave Tivemos o Mika Galvão contra o Jacob Que confesso que eu estava com medo Porque o Jacob se mostrou muito bom em chave de pé Após a vitória sobre o Roberto Jimenez Faz nada que o Mika não estivesse preparado Deixou as suas pernas afastadas Não abriu espaço para o Jacob entrar Até que o Mika jogou tipo um shoulder candy Que já fez o Jacob se desesperar E de lá variou para um arniloque Que não teve jeito O Jacob teve que dar os três tapinhas Em menos de três minutos de luta E assim temos a final mais esperada por todos Ty rua tolo contra Mika Galvão Eita galera Essa final vai pegar fogo Agora eu quero saber de vocês E aí, quem leva? Deixa aqui embaixo a sua opinião Bora conversar sobre isso Porque é sempre bom conversar sobre Jiu Jitsu E não se esqueça de se inscrever no canal Cujinho e comentar para dar aquela moral para a Rafa E porque nós também vamos fazer live Espero todos vocês Então valeu galera Ficamos por aqui Tchau, obrigada Tudo de bom Ah, separei esse vídeo aqui para você Falando sobre as zebras Se você não assistiu Assista Vale a pena Eu indico